caminho do pensar semifinal da Copa do Nordeste é clássico, é rivalidade total é Bahia e é vitória que o couro come que o chicote estrala com gosto com vontade com tesão vamos para o jogo ai meu Deus o Bahia está jogando ruim ai meu Deus do céu Bahia meu Deus o Bahia está jogando está com menos posse de bola que é um perigo meu Deus do céu Bahia, não deixa não o Bahia vai tomar um gol como é que o Bahia está jogando não Bahia pelo amor de Deus o Vitória está jogando como marcação pesada então vou ter que botar marcação pesada também vou ter que botar igual meu Deus do céu meu Deus do céu a bola não está chegando ai mano estou com medo vou tomar um gol aí eu vou tomar um gol o Bahia está jogando muito mal o time do Vitória não tem nada o time do Vitória não tem nada para ir ao time do Vitória o Vitória não tem nada se o cara fosse 40 no máximo estourando 39 o Bahia está jogando nada não tem nada o Bahia não está jogando nada está ruim aí Bahia é eu vou ter que mudar vou ter que mudar a estratégia como é que está os jogadores do vice jogadores estão mais cansados o Rodrigo Muniz para o Bahia 1 a 0 eu ia mudar botar a marcação mais leve mas eu não vou fazer isso não peraí peraí vou mudar aqui não vou poder deixar isso aqui não tem coisa para mudar aqui a zaga tem que mudar e eu fui descobrir isso recentemente tem como você fazer 5 substituições então meu velho a zaga tem como fazer 5 eu vou fazer minhas substituições aqui né eu quero um outro zagueiro Lucas Fonseca vai ser esse mesmo no lugar desse daqui né agora lateral Filipinho na esquerda não eu tenho que tirar esses meio de campo aqui que está uma merda meu Deus do céu situação viu velho Ramon esquerdo vou ter que vou ter que fazer isso não tenho outra solução para dar aqui esse índio Ramiro está muito cansado vou ter que botar esse Oscar Ruiz aqui no lugar desse maluco aqui não tem jeito eu faço isso o game over né eu preciso de outro eu vou ter que bota porra não queria botar esse índio Ramiro está nas últimas já aqui eu vou botar esse cara eu vou deixar esse Daniel aí mesmo lateral Filipinho é o que é esquerdo é esquerdo eu vou tirar do lugar de Júnior Capixaba e vou vou deixar será que se eu botar um jogo mais leve não facilita para mim não eu comecei jogando assim Vitória estava estava me engolindo mas vamos tentar vamos ver se melhora mais para o Bahia Oscar Ruiz cartão mano botei marcação leve como assim está tomando cartão com marcação leve Vitória está jogando melhor Vitória está jogando melhor velho merda está muito equilibrado mas o Vitória está jogando melhor o que vai me forçar a botar marcação mais pesada preciso marcar o Vitória velho marcação pesada é a tensão não vai ver muita tensão no jogo caralho caralho acaba o sonho do Vitória não tem mais como o Bahia fez 1x0 lá na Arena na Fonte Nova, e 2x0 na casa do Vitória. No Barra Lixo, não teve jeito! O Bahia vai para a final da Copa do Nordeste!